Olha, barbe, doce barbe. Quase lá. Deve dar pra cortar pela ferroviária. Fala. 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 Sai de trás. Recuado. Agora sim! Sai da puta, galera. Eu acho que eu vou sobreviver. Ok, deixa eu ver a sua mão. Entramos. Mel, o que foi? Suas consensas. Aperta o máximo que der, tá? Puta merda. Eu não senti nada. O que manda? Nenhuma missão. Só vão falar com o Isaac. Caralho. É o Danny. Cadê o Owen? Eu não sei. Cadê esses pinches? Irons de puta! O Isaac conversou com ele até ele morrer, mas... Que eu saiba, não tem unidade voltando por ali. Mas e o Owen? Perguntou pro Isaac o que rolou? É, eu tentei. Mas aí ele me olhou daquele jeito escroto e só me disse pra ficar quieta. O Owen sabe se cuidar. Eu aposto que ele tá bem. Cadê o Isaac? Nunca vi a base tão cheia. Amanhã você vai ver. Tô esperando os soldados. Senhora, a gente tentou atacar a ilha deles. Não desse jeito. Não com todo mundo. Vai cair uma tempestade em poucos dias. Vamos a ela pra mascarar a nossa chegada. Vocês dois vão liderar a primeira leva. O Owen tá bem? Que eu saiba, sim. Então, por que não mandou uma equipe de busca? Ele atirou no Danny. Parece que pra proteger um cicatriz. Mentira. Como é? O Owen não faria isso. É um mal entendido. Acha que o Danny usou o último suspiro pra mentir pra mim? Preciso de você. Abby. O Owen não ia matar o Danny por um cicatriz. Né? O que foi? Não. Abby. Não. Eu volto de manhã. Só me cobre até lá. O Isaac vai acabar com você. Antes do ataque, não. Você ouviu. Ele precisa de mim. Se o Owen tiver por aí, como é que vai achar ele? Sei pra onde ele vai. Para. Para. Três anos antes. Eu vou matar você. O que foi? É sério. Para. Eu vou matar. Tá bom. Por que você não vem aqui apreciar a vista comigo? É linda. Linda a vista. Ah. Qual é? Qual é? Foi pra isso que chegamos até aqui? Pra você dar pra trás bem na hora H? Foi. É. O acordo era subir aqui, enfim. Eu vou explicar as opções. Tá, eu vou explicar as opções. Você vai sentar sua bunda aqui, bem na beiradinha, ou você pode ficar na cadeirinha de criança e apreciar a vista comigo. Não podemos perder o treino. É sério. Nem que seja só por essa noite. Não. A gente pode conversar? Tá ficando tarde. Tá. Tá bom. Não. Não faz isso. É alto demais. Ai, meu Deus. Sabe, acho que eu não consigo mais viver assim, Abby. Owen, é sério. Eu vou terminar com você. Eu sempre amei você. Não! Owen! Eu vou ir para você. Abbie! Estou aqui embaixo, seu trouxa. Você pulou? Eu perdi? Achei que tinha se afogado. E você veio me salvar? Não. Tenho certeza que se afogou. Ahn... Eu achei uma coisa muito legal. O que é? Acho que você vai ter que me seguir pra ver. Owen, a gente tem que voltar. Já vamos! Primeiro vem ver isso. Owen! Eles vão fazer o quê? Descursar um monte de vagalumes desgarrados que não tem pra onde ir? Talvez. Não estou a fim de descobrir. Vem logo ver isso aqui. Respira fundo. Que lugar é esse? Eu não sei. Quer continuar? Pode apostar. Pode apostar. Pode apostar. Pode apostar. Como você vai ver? Você vai fala-se. Pua... Que lugar mais duro. Deve ser um daqueles zoológicos. Só que de peixe. Um aquário? Como você é inteligente. Cala a boca. Saca só esse bichinho. Eu vi essa foca outro dia. Era toda pintada. Foca não tem pinta, é toda marrom. São leões marinhos. Não, você não sabe nada. Eu sei o que eu vi, pessoalmente. Eu sei o que eu vi. Me dá uma mãozinha. Tá. Consegui. Bora. Que lugar é esse? Bom, tá na cara que é um tipo de teatro. Só que de peixe. Virou um galo? O que foi? Eu sou um lobo. Esse é o meu uivo. Como você é tonto. Será que esse barco fazia parte do show? Não. Parece que alguém usou isso para fazer uma doca improvisada. Sei lá. Quer dar uma olhada? Quer dar uma olhada? Tem roupas de criança. Aposto que tinha uma família. Olha esses desenhos. O que será que aconteceu com eles? Será que eles viraram lobos? É, ou foram mortos por cicatrizes. Que otimismo. Hum. Tá bom. Chega desse barco. Quer ver o resto do zoológico de peixe? Acha que tem mais coisa para ver? Claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acha que dá pra passar por aí? Me ajuda a subir. Tá. Aqui. Ah, beleza. Caramba! Tá forte, hein? Ontem levantei 85 quilos. Ah, tá bom. Bom, a gente dá uma olhadinha rápida e aí... Vai embora. Aham. Só que não vai ter nada e você vai me implorar pra ficar. Até parece. Você vai ver. Tem peixe aí? Será que algo aqui se conecta ao oceano? Ah, meu Deus. Nossa, tá aí uma coisa rara de se ver. Esse lugar não existe. Esse vidro é muito grosso? Cara, é um tanque no chão. Imagina só esse lugar cheio de gente. Crianças rindo e correndo por aí. Um outro mundo, né? Esse lugar é meu. É meu. Você pode visitar. Ah, sério? Na verdade, não. Vou ver se você tá merecendo primeiro. Hum... Você é um escroto. Já começamos mal. Meninos. Se acharem isto, saibam que não culpo vocês. Os Serafitas têm um papo bem convincente. Entendo porque vocês acharam que era melhor ir com eles. Tem comida e água no barco. Peguem o barco e vão pra longe daqui. Sei que acabei sendo controlador demais, mas tudo o que eu queria era proteger vocês dois. Espero que entendam isso. Não consegui arrumar antibióticos. Nunca se esqueçam que eu amo vocês. Rick, cuide sempre do Max. É o seu dever como irmão. Papai. A gente tem que voltar pra cá com os outros. Ótimo. Fazer todo mundo quebrar as regras também. Acha que não vale a pena? Vamos ver o rolo que vai dar quando a gente voltar. Você adora. Cala a boca. E aí, será que vola um? Ô, Wain, você falou certo. Valeu pra me arrastar pra esse lugar, intriga? Vou pensar no seu caso. Tá valendo. Ai, meu Deus. Você acha que é o capitão do barco? Merda. Pai. Eu vou levar o Max embora daqui. Ele não pode passar a vida trancafiado nesse prédio caindo aos pedaços. Assim ele só vai herdar as suas fraquezas. Quando os soldados mataram a mamãe, você ficou paralisado, feito em covarde. Que exemplo é esse? Era para você ter ficado nervoso. Era para ter feito eles sofrerem mais do que ela sofreu. Eu quero que o Max veja gente que está disposta a lutar pelo que quer. Gente que está disposta a fazer alguma coisa da vida. O mundo é cruel. Cabe a nos mudá-lo. Só na fraqueza alcanço minha força genuína. Talvez a gente volte algum dia. Se isso acontecer, tomara que você não esteja mais só sentado naquela bosta de cadeira. Os filhos fugiram para ver as cicatrizes. Nossa. Olhando pelo lado bom, a gente achou as chaves. Qual é o seu problema? É um esqueleto. Ele não vai precisar delas. Não entendo por que alguém resolve entrar para as cicatrizes. Por que não? Porque é uma seita maluca. Só isso. Nas quarentenas, chamavam os vagalumes de terroristas. Fanáticos. Era ingenuidade. Não era fanatismo. Nós explodimos postos de controle e matamos soldados. É diferente. Só estou falando. Não fala essas merdas no estádio, tá legal? Tá bom, tá bom. Vai. Que horas você acha que é? Não sei. Tem tempo. 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 Quer tentar as chaves? Ou se quero. Essa aqui? Não. Que tal... Conseguir. Cacete. Pintar isso deve ter demorado um século. Experiência oceânica aberta. Diga. Vamos lá. Não me diz que você quer descer ali. Bem. Owen. Só mais uma coisa. Prometo. Só mais uma coisa. Só não... Olha pra baixo. Vai logo. Você é boa. Olha isso. Adoraria encontrar esse garoto. Tipo... Ele é um cicatriz. Talvez já tenha encontrado. Nossa. Tomara que não. Vamos lá. Forte dos bons, Max. Excelente trabalho. Nossa. Vem pra cá. Nossa. É... Tá vendo? Eu disse que eram pintadinhas. Quer que eu vá mais devagar? Não. O que foi? É isso aqui, não é? Você tá com nojo. Fica de boa. Desculpa. Não pede desculpa. Fala comigo. Eu sei que a gente não tem mais nenhuma pista. Mas... Mas o Joel ainda tá por aí. Eu sei. O que eu posso fazer? Vamos voltar. Ainda dá pra treinar. Pode ir. Tá, mas é você. Eu vou ficar com as forcas mais um pouco. Desculpa. Eu já te disse. Não pede desculpa. Desculpa. E se o Owen estiver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente. Posso te convencer, mudar de ideia? Não. A gente não sabe o que aconteceu. Preciso achar ele. Sabe... Se ele tiver matado o Tanny... Foda-se o Tanny. Tenho inveja do Owen, que atirou nele antes de mim. Cacete, Abby. Se você vai ser pega. Bora. Valeu por me ajudar a sair daquele jeito. Você vai pro aquário como? Pela estrada? Não dá. Patrulhas demais. E eu me ver, certeza. Eu me viro. O aquário fica a oeste daqui. Só seguir o sol, não é isso? Eu vou com você. Eu já fiz isso antes. Nem tem como. Eu tomo muito cicatriz na área. Manny, por favor. Beleza. Você quem sabe. Inglês semi-automático. Onze. Carregado. Sete. De reserva. Você tem 25 suplementos. Pressione. Fabricação. Kit médico. Prender o fôlego. Suplementos insuficiente. Clareza do modo de escuta. Aprendido. Os inimigos. Prender o fôlego. Suplementos em alcance do. Saúde aumentada. Botão do touchpad. Para abrir o menu de melhorias. Prender o fôlego. Para abrir o fôlego. Vamos. Obrigado. Abes, o que você está fazendo? Você sabia que tinha alguém ocupando o lugar? O que é isso? Meu namorado. Não. Sussurrando espanhol no meu ouvido. Ei! Ei pessoal. Ai meu Deus, essa casa aqui é sua? Quantos motéis você tem nessa quarentena? Que? Perdão, não falo inglês. Ei. Valeu. Por isso? É. E pelo resto, sabe? Você é um bom amigo. Qual foi, Abes? Sabe que eu não gosto de coisas emotivas. Parece limpo. Porra. Porra. Beleza. Me deseja sorte. Quando achar ele, não bate muito forte. Eu vou tentar. É sério. Toma cuidado lá. Até mais. Tchau. Vai seguindo o pôr do sol. Vai seguindo o pôr do sol. Tchau. 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 Ótimo. 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 Obrigado. 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 Típico. Melhor seguir por aquela parede. Obrigado. Boa. 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 Já começamos bem. Boa. 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 Obrigado. Ah, que te guia a se jogar a ponte. Esses malucos tão no nosso quintal. Obrigado. 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 Tudo bem. Dois já foram. Faltam só milhões. Muito bom. Obrigado. Pistola de caça. Munição de pistola de caça. Um. Pistola de caça. Munição de pistola de caça. Munição de pistola. Munição de pistola. Carregar. Munição de rifle semiautomático. 11, carregado, 7, de reserva. 10, 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 carregado, 7, de reserva. 11, carregado, 7, de reserva. 11, carregado, 7, de reserva. 11, carregado, 7, de reserva.